Olá, senhoras e senhores. Hum! 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 Batu kok iya iya aja Minta dulu Baby Betty Hum! 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 Ouah, Lu! Hum! 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 Uah! Hum! Maile Yu? ah gimana tuh Assalamualaikum Assalamualaikum ia ser anjo assalamualaikum look Pak Ada tango Cewek Pinter ya Lagi-lagi Cewek Cewek Tawa Cewek Lá aqui Cewek Assalamualaikum Cewek Ainda não, viu Ia Cewek Que é Cewek Gimana, viu Cewek Tá bebendo? É bebendo, tô com, é bebendo É bebendo, é bebendo, é bebendo É bebendo, é bebendo, é bebendo É bebendo, é bebendo É bebendo, é bebendo É bebendo